O segredo para o sono perfeito e um fácil despertar. Como você dorme à noite? Você dorme bem ou você passa a noite se revirando na cama? E pela manhã? Você acorda facilmente ou isso é uma tortura para você? Clique no botão curtir se você tiver alguma dificuldade em sair da cama pela manhã. Dormir bem é um aspecto importante que pode mudar sua qualidade de vida. O sono saudável é tão crucial quanto a alimentação saudável e fazer esportes. Além disso, dormir mal pode afetar as funções do seu cérebro, sua produção hormonal e o desempenho no trabalho. Pode aumentar o risco de contrair doenças e até fazer ganhar peso. Graças ao nosso ritmo de vida moderno, a qualidade e a quantidade de sono diminuíram drasticamente. Por isso, muitas pessoas começaram a dormir mal. Se você é uma dessas, então podemos lhe oferecer uma fórmula mágica para ajudar a harmonizar o seu sono e tornar o seu despertar matinal mais fácil. Esperamos que isso o ajude a obter todo o descanso que você necessita. Por sinal, também preparamos para você um bônus que revelará o segredo da melhor posição para dormir. Fique conosco para se sentir leve amanhã de manhã. Você já ouviu falar sobre o blog Early to Rise? O nome pode ser traduzido como Cedo para Acordar. É escrito por um treinador de fitness, Craig Ballantyne. O blog é sobre alimentação saudável e sono tranquilo. Ele desenvolveu o que chama de fórmula 10-3-2-1-0, com a qual qualquer pessoa pode dormir uma noite inteira e se sentir novinha e cheia de energia no dia seguinte. Ele acredita que o sono ideal da noite começa durante o dia, ou seja, você precisa se preparar para isso antes de desligar a luz. Então, aqui está a ideia dele. 10 horas antes de dormir. Esse é o tempo necessário para limpar a corrente sanguínea dos estimulantes contidos na cafeína. Mesmo uma única dose dela pode adicionar muita energia extra desnecessária ao seu corpo. Além disso, estimulará o seu sistema nervoso e pode ser um motivo que faz sua mente não relaxar à noite. Portanto, absolutamente sem café, chá verde ou preto, Coca-Cola, bebidas energéticas ou chocolate a partir deste ponto. Não se esqueça de adicionar nicotina a essa lista, pois ela leva horas para ser consumida e é um dos elementos que podem facilmente perturbar a sua noite de sono. Não coma nada ou consuma álcool se faltar apenas 3 horas para ir para a cama. Seu corpo usa uma quantidade colossal de energia para se livrar de todas as coisas ruins do álcool e para digerir uma refeição. Neste caso, durante a noite, enquanto você está em casa descansando após o trabalho, seu corpo realmente está trabalhando a todo vapor. Embora o álcool possa fazer você se sentir sonolento, acabará sendo motivo de um sono interrompido. O resultado é que você acorda como se tivesse passado a noite trabalhando em uma mina de carvão. 2 horas antes de dormir. A partir deste ponto, não trabalhe e não pense no trabalho. Deixe para amanhã. Sério, ele não irá fugir. Se algum pensamento estiver perturbando, anote tudo o que está em sua mente e deixe a lista de lado. Essa é uma boa dica das práticas de gerenciamento do estresse. Técnicas de meditação podem ajudá-lo a relaxar o corpo e a mente. Existem muitas outras estratégias diferentes, como ouvir música relaxante, ler um livro ou até mesmo uma massagem relaxante. Experimente todos e escolha a melhor opção. Por favor, compartilhe sua escolha na seção de comentários abaixo do vídeo. Uma hora antes de dormir. A partir deste ponto, não assista a televisão. Não olhe para telas de computador ou smartphone. Mesmo que Facebook, Twitter ou seu e-mail estejam lhe chamando, não o faça. Deixe seus olhos e sua mente descansarem. Um bom ambiente de descanso pode ser a solução. Deixe o seu quarto fresco, escuro e silencioso. A presença de qualquer luz pode causar problemas para cair no sono. O uso de cortinas blackout e tampões nos ouvidos pode ser de grande ajuda. Você pode ainda adicionar mais elementos relaxantes ao seu quarto se for necessário. Por exemplo, aromatizadores, um umidificador ou mesmo um ventilador pode ser um elemento importante para o seu sono. Algumas atividades calmantes, como técnicas de relaxamento, podem ser um bom complemento. Desligue seu despertador e saia da cama imediatamente. Não caia na armadilha de colocá-lo no modo soneca repetidas vezes. Levante-se logo após o despertador soar. Isso o ajudará a formar este hábito essencial. Dormir novamente por mais 10 minutos não fará você se sentir menos cansado quando inevitavelmente precisar levantar. Além disso, tente acordar aproximadamente no mesmo horário todos os dias. Não quebre seu ritmo nos finais de semana. Depois de várias semanas, você provavelmente não precisará de um despertador. Bônus! Qual a melhor posição para dormir? A posição em que dormimos pode afetar a nossa saúde e a forma como nos sentimos. Durma de costas se quiser parecer mais jovem por mais tempo. Essa posição causa menos rugas porque não faz pressão no seu rosto. Além disso, essa postura permite que você mantenha os seios apoiados, o que evita a queda. Você conhece outros segredos para um bom sono? Compartilhe-os na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de clicar no botão curtir. Se esse vídeo receber mais de 50 mil likes, iremos lhe contar sobre uma técnica de sono única, que provavelmente mudará a sua vida. Inscreva-se para se juntar a nós aqui no Incrível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho